Você quer alcançar a independência financeira, ou seja, viver do rendimento dos seus investimentos? Você quer ter a liberdade de só trabalhar quando e se você quiser, porque você já tem dinheiro suficiente para bancar o seu custo de vida? Eu acredito que sim, mas você sabe quanto você precisa acumular para atingir a independência financeira? Você sabe quanto você precisa investir por mês? Com qual rentabilidade e quanto tempo vai demorar para você chegar até lá? Porque é justamente isso que eu vou te ensinar neste vídeo. Se você assistir ele até o final, você vai conseguir planejar passo a passo a tua independência financeira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio 16 do nosso quadro Mão na Massa, onde eu te ensino realmente a planejar e a executar os seus investimentos tudo na prática. E se porventura você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Vinícius Marinho, eu sou criador do método e do programa Investidores Sempre em Alta, onde o meu objetivo é ajudar pessoas comuns, assim como eu, a conseguirem investir e lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores. E mesmo durante as maiores crises. E tem duas perguntas que sempre surgem para mim, eu gosto de interessar todo o início de vídeo. Que perguntas são essas? A primeira delas é, Vinícius, tu dá recomendações de investimento? E eu sempre falo a mesma coisa e sempre vou repetir, que é o quê? Nunca dei, não dou, nem nunca vou dar recomendações de investimento. Isso por quê? Porque o meu objetivo aqui é te dar liberdade ao investir. Não gerar em ti uma dependência de mim. Já imaginou quanto tempo tu vai dedicar, quanto dinheiro tu vai desperdiçar, pagando sempre alguém para te recomendar investimentos? Porque tu deve investir por anos ou décadas. Quanto tempo vai fora, tempo que tu poderia estar fazendo as coisas que tu mais ama. Quanto dinheiro tu tá deixando de ganhar por estar sempre pagando alguém para tomar decisões que tu pode tomar por conta própria. E por eu ter certeza, absolutamente certeza disso, que eu vim aqui te afirmar que realmente sim, tu pode ter ótimos resultados investindo por conta própria. Então é justamente por isso que eu não dou recomendações de investimento. Outra pergunta que surge é, tu vai querer me vender alguma coisa no final? Tu falou em programa investidor sempre em alta? Não, não vou querer te vender absolutamente nada no final, nem se tu quiser entrar hoje, ingressar hoje no programa investidor sempre em alta, no dia que eu tô gravando e publicando esse vídeo, me pagando cinco vezes o preço que eu cobro para acesso ao programa? Não tem como. Por quê? Eu abro algumas turmas, algumas vezes por ano, e aí eu acompanho essa turma. Porque eu quero ensinar da maneira que eu considero mais importante. Para eu conseguir estar próximo, estar junto, eu não posso deixar liberado. Eu formo algumas turmas, se tu continuar me acompanhando por aqui, pelas redes sociais, de alguma maneira, quando as inscrições estiverem abertas, tu vai ficar sabendo. Pode ficar bem tranquilo, pode ficar bem tranquila. O meu objetivo aqui hoje é dar 110% da minha energia para realmente te ensinar o passo a passo para tu conseguir planejar a tua independência financeira. Nada além disso. Como então planejar a independência financeira? Basicamente são três partes que a gente vai passar a partir de agora. Primeiro a gente vai definir quanto precisa acumular para atingir a independência financeira, depois quanto investir por mês e por quanto tempo até a gente conseguir alcançar esse montante inicial que a gente vai calcular. E é importante que tu já pegue agora papel e caneta ou abre no computador algum bloco de notas para tu ir anotando e fazendo os cálculos, já fazendo teu próprio planejamento agora, comigo, me acompanhando aqui. Não deixa para depois. Já faz agora, toma decisão que com certeza tu vai conseguir chegar de uma maneira muito mais fácil lá. Se deixar para depois, a gente vai postergando e acaba não fazendo tudo como deveria. Então vamos lá. Com papel e caneta em mãos, com bloco de notas abertos, vamos lá. Como que a gente define o montante que a gente precisa, a quantidade de dinheiro que a gente precisa para alcançar a independência financeira? Existem dois métodos de cálculo, que basicamente o primeiro deles é pela renda vitalícia e o segundo é por tempo determinado. O que significa uma coisa e outra? Vamos lá. Por tempo determinado, basicamente vai ser, bom, a expectativa de vida do brasileiro hoje é, digamos, na casa de 80 anos. Então acredito que eu vá viver até os 80 anos. Aí eu vou ter que calcular quanto eu vou precisar de dinheiro de hoje até os meus 80 anos, acumulo esse valor e aí eu vou comendo uma parte desse valor a todo ano para manter o meu padrão de vida, para custear o meu padrão de vida, certo? De forma que esse meu dinheiro, essa quantidade de dinheiro vai acabar um dia. E aí renda vitalícia, o método da renda vitalícia possibilita que a gente tenha um montante de dinheiro, uma quantidade de dinheiro que a gente vai viver só do rendimento desse dinheiro todo. E nunca esse dinheiro ele vai diminuir, nunca ele vai diminuir, porque ele vai estar sempre sendo corrigido, investido. Essa é a melhor maneira da gente calcular a independência financeira, da gente conseguir chegar lá tranquilo. Sabe por quê? Porque o maior medo, receio que eu tenho é que tu escolha fazer pelo método do tempo determinado e tu seja um Jorginho Guinle. O que é Jorginho Guinle? Jorginho Guinle, caso tu nunca tenha ouvido falar nele, ele é o herdeiro da família que estruturou, que montou o Copacabana Palace. Sim, o Copacabana Palace. E aí o que acontece? Ele herdou mais ou menos 100 milhões de dólares lá na década de 70, mais ou menos. E aí esse valor equivale hoje a mais de 2 bilhões de dólares. E aí o que ele fez? Ele fez o método do tempo determinado. Qual foi o cálculo dele? Bom, eu acredito que eu vou viver até os 75 anos. Ele fez a conta certinho, ele fez o planejamento certinho. Então quanto que eu posso gastar por mês para eu conseguir gastar tudo até os 75, que na época era muito mais do que a expectativa de vida média. Só que aí ele foi gastando tudo com o passar do tempo, ele pegou esses valores que atualmente equivaliam a 2 bilhões de dólares e foi gastando com o tempo. Até que chegou aqui com 75 anos, ele foi lá e cumpriu o planejado. Qual foi o grande problema? Ele viveu até os 88 anos. Mesmo ele fazendo o cálculo certo, mesmo ele fazendo tudo certinho, ele viveu mais do que ele esperava. 13 anos a mais. E nesses 13 anos a mais, a própria família que comprou o Copacabana Palace deu lá um espaço para ele morar e ele ficou se alimentando de favor e ganhando o salário mínimo. Então imagina só a diferença no padrão de vida. Para a gente não ter essas surpresas, não correr a possibilidade, não correr o risco de ter uma surpresa negativa no meio do caminho, o melhor é a gente fazer o cálculo pela renda vitalícia. Então nem vou entrar aqui no aspecto de calcular essa maneira por tempo determinado. Então vamos lá, existem duas maneiras de eu calcular o patrimônio necessário para eu alcançar a independência financeira. Uma primeira maneira é o método simplificado, que eu digo que tu faça essa conta, esse cálculo, pode fazer agora mesmo primeiramente e depois tem um método mais completo. Esse método mais completo, ele vai ser o mais correto, tá? Só que como a gente não tem possivelmente base para fazer o método completo, depois que eu te apresentar os dois tu vai entender, o melhor é primeiro fazer pelo método simplificado. Agora, se tu já tem um histórico de rentabilidade dos teus investimentos, tu pode partir direto para o completo, não tem problema. Pelo menos um histórico aí de cinco anos da rentabilidade dos teus investimentos. Menos que isso vai ser muito enviesado essa rentabilidade para fazer a conta e eu vou te explicar com detalhes agora para tu entender exatamente na prática como funciona. Até porque a gente está no nosso quadro mão na massa. Então vamos lá, como que funciona o método simplificado? Basicamente, pelo método simplificado, como que eu vou encontrar o meu patrimônio que eu preciso alcançar para eu conseguir atingir a independência financeira? Eu vou pegar qual é a renda mensal requerida, qual renda mensal que eu quero ter quando eu for realmente alcançar a independência financeira. Aí eu posso pensar, poxa, eu quero cinco mil reais, eu quero dez mil reais, eu quero vinte mil reais. E aí eu vou pegar esse valor, vou multiplicar por trezentos. Então foca comigo, aqui é a renda mensal. No método completo vai ser renda anual. Não pode confundir, tá? Então pega a renda mensal que tu quer, exemplo, dez mil reais, multiplica por trezentos. E aí tu vai encontrar o valor, o patrimônio que tu precisa ter para tu conseguir atingir a independência financeira. Qual o pressuposto básico desse método de cálculo simplificado? O pressuposto é que ele leva em conta um rendimento de quatro por cento nos teus investimentos. Ou seja, se tu multiplicar a renda mensal que tu quer por trezentos, tu vai encontrar um valor. Esse valor, rendendo quatro por cento ao ano, vai gerar de rentabilidade aquilo que tu precisa justamente para conseguir manter o teu padrão de vida, tá? Qual é um ponto de atenção muito forte aqui? A rentabilidade tem que ser quatro por cento acima da inflação. Por quê? Porque o valor que tu vai ter para atingir a independência financeira, ele tem que ser corrigido conforme a inflação. Mas vamos lembrar, o que é essa tal da inflação? A inflação nada mais é do que a variação média dos preços de todos os produtos e serviços que a gente consome no dia a dia. Então pensa no seguinte, em 1980 tu pegava cem reais e tu ia no supermercado, na verdade nem sei se tinha supermercado. Mas tu ia numa espécie de mercado, bombonéria, armazém, não sei, e tu enchia um carrinho. Poxa, tu comprava muita coisa com cem reais. Hoje tu vai no mercado com cem reais, tu compra muito, mas muito menos coisas. Isso por quê? Porque tudo que a gente consome no dia a dia aumenta de preço com o passar do tempo. Sejam produtos, sejam serviços. E o aumento generalizado dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia, o aumento dos preços dos alimentos, aumento dos preços dos combustíveis, de educação, e assim por diante, tudo que a gente consome no dia a dia é calculado pela inflação. Então a inflação nada mais é do que a variação média dos preços dos produtos e serviços que a gente consome no dia a dia, certo? E o que acontece? Imagina só, eu ter 3 milhões de reais, por exemplo, aquela conta ali, o resultado dava 3 milhões. Eu pegar 10 mil, multiplicar por 300, dá 3 milhões. Eu com 3 milhões de reais hoje, eu compro uma certa quantidade de coisas. Daqui 20, 30 anos, vai ser uma outra quantidade de coisas totalmente diferente e muito menor. Por quê? Porque as coisas vão aumentando de preço com o passar do tempo. Então 3 milhões de reais hoje tem um valor, certo? Eu consigo comprar uma certa quantidade de coisas. Daqui 20 anos, eu consigo comprar muito menos coisas. Por isso que a nossa rentabilidade tem que ser sempre acima da inflação, certo? Então, esse método simplificado, esse cálculo, essa conta aqui, leva em conta, leva em consideração que o meu patrimônio vai render a 4% ao ano, mais a inflação. E existem vários índices que calculam a inflação do país, mas o índice de inflação oficial é o IPCA, que eu posso encontrar no site do IBGE, que é o órgão responsável, o instituto responsável, por verificar quanto que é a inflação do país. Então eu entro lá, eu posso colocar até no Google, série histórica IBGE IPCA. E aí eu vou lá encontrar a inflação para cada ano. Então digamos que em um determinado ano, a inflação foi de 3%. Se a inflação foi de 3%, o rendimento dos meus investimentos naquele ano teria que ser 3 mais 4 para respeitar essa regra aqui, ou seja, 7% durante aquele ano. Se num outro ano a inflação foi de 6%, para respeitar essa regra aqui, quanto que teria que render meus investimentos? 10% durante aquele ano. Na prática então, como é que funciona? Vamos lá. Digamos, por exemplo, que a renda mensal requerida, a tua renda mensal requerida, ou quanto tu quer gastar por mês, quanto tu quer ter por mês quando atingir a independência financeira, seja de 10 mil reais, tá? 10 mil reais. E aí não importa o valor, se tu tiver um outro valor que for, sei lá, 5 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais, 50 mil reais, é só tu mudar isso aqui no cálculo que tu vai encontrar o valor para ti, tá? Isso aqui eu peguei 10 mil reais como um número mais fácil da gente fazer o cálculo e para todo mundo entender. Então, vou colocar na fórmula. O patrimônio que eu preciso é a renda mensal requerida vezes 300, ou seja, 10 mil reais vezes 300, o que vai dar 3 milhões de reais. Então, esse aqui é o patrimônio que eu preciso ter, a quantidade de dinheiro que eu preciso ter para alcançar a independência financeira. E aí tu pode pensar, tá bom, e por que que leva em conta uma rentabilidade de 4% acima da inflação? Acima da inflação já conversamos sobre isso, né? Justamente porque o dinheiro, ele perde poder de compra com o tempo. Como que ele perde poder de compra com o tempo? Porque tudo aumenta de preço, tudo que a gente consome no dia a dia, seja essa garrafa que está do meu lado, seja um livro, tudo vai aumentar de preço com o tempo. Então, perder poder de compra significa o quê? O dinheiro perde valor, ele com o tempo consegue comprar menos coisas. Mas por que 4%? Vamos fazer a prova real, lembra da prova real na matemática lá, no ensino fundamental, no ensino médio? Vamos lá, ó. Como que a gente encontra e pode garantir isso? Porque 3 milhões de reais rendendo 4% ao ano, se transforma depois de um ano em 3 milhões e 120 mil reais. Então, o que o investidor vai ter que fazer? Ele vai ter que resgatar 120 mil reais para viver nos 12 meses do ano, o que vai dar exatamente 10 mil reais por mês, o que ele tinha definido anteriormente. E aí, ele vai deixar, vai manter esses 3 milhões de reais corrigidos pela inflação, investidos. Porque agora já não são mais 3 milhões de reais. Agora, depender da inflação, se a inflação foi 4%, então, na verdade, vai restar, aqui vai ter um total de 3 milhões e 240 mil, ele vai sacar 120 para viver durante o ano, e aí vai ter, no final das contas, 3 milhões e 120 mil investidos. Só que esse valor é o mesmo do que 3 milhões no ano anterior comprava. Por quê? Justamente por causa desse efeito da inflação. E para deixar registrado e mais fácil de entender, poxa, tá bom, tu pode te perguntar, tá bom, e cadê a inflação nessa história? 3 milhões de reais daqui 20 anos vão valer muito menos do que 3 milhões de reais valem hoje, certo? Então, para fazer sentido o uso desse método simplificado e o seu patrimônio não perder poder de compra, os seus 3 milhões de reais vão ter que crescer junto com a inflação, certo? Beleza, entendi o método simplificado. Agora, agora, para esse vídeo, pausa esse vídeo se tu ainda não fez e faz o teu cálculo. Coloca, imagina, quanto que tu quer receber, qual a renda mensal que tu realmente quer ter quando tu atingir a independência financeira. Faz essa conta agora, multiplica esse valor por 300 e acha o teu número, já anota aí, tá? Feito isso, pode despausar o vídeo e aí, se tu não fez, pausa o vídeo, faz essa conta, tá? E aí, depois, tu despausa e a gente segue adiante. Como que eu calculo, então, pelo método completo, um método mais certeiro, um método que vai me aproximar mais do meu real patrimônio que eu preciso para atingir a independência financeira? E por que ele é mais correto, ele é mais completo? Vamos lá. No método simplificado, eu estou arbitrando que eu vou ter uma rentabilidade de 4% ao ano acima da inflação. Uma rentabilidade extremamente baixa. Extremamente baixa. Se tu for um investidor sempre em alta, tu consegue pelo menos duas, até, quem sabe, três vezes mais essa rentabilidade nos teus investimentos no longo prazo. Se tu seguir o passo a passo, óbvio, não estou. Isso aqui não é uma promessa de que tu vai conseguir se tu usar o método. Até porque depende se tu vai seguir cada passo do método ou se tu vai desviar do caminho, né? Então, lá está arbitrado que eu vou ter uma rentabilidade de 4% ao ano acima da inflação. Aqui nesse cálculo, ele é muito mais certeiro por quê? Porque eu posso pegar o meu histórico de rentabilidade de pelo menos os últimos cinco anos, então cinco anos ou mais. Se tu não tem um histórico de rentabilidade dos últimos cinco anos, usa o método simplificado por enquanto. Se tu já tem um histórico de pelo menos cinco anos, tu vai conseguir colocar aqui nesse cálculo qual é a rentabilidade média dos teus investimentos. E assim tu consegue calcular de forma mais certeira se tu precisa. Quem sabe se teu dinheiro está rendendo a uma velocidade menor do que 4% ao ano acima da inflação, tu precisa de uma quantidade maior de dinheiro. Agora, se tua rentabilidade está sendo superior a 4% mais a inflação, tu vai conseguir atingir independência financeira acumulando muito menos dinheiro. E aí é com esse método completo que tu vai, de forma mais certeira, identificar qual o tamanho do patrimônio que tu precisa para realmente atingir a independência financeira. Como que é o cálculo? Como calcular o patrimônio necessário pelo método completo? O patrimônio vai ser igual a, ó, foca, presta atenção, renda anual requerida, tá bom? Dividido pelo rendimento anual dos teus investimentos. Então não é mais a renda mensal. No método simplificado é renda mensal vezes 300. No método completo é a renda anual, eu basicamente vou pegar a renda mensal e eu multiplico por 12. Basicamente eu vou pegar a renda mensal e divido por 12 e aí eu vou dividir pelo rendimento anual dos meus investimentos, tá? Vamos pegar um caso prático aqui sem delongas. Vamos lá, exemplo do método completo. Renda anual requerida, então vamos usar o mesmo valor, 10 mil reais por mês é o que eu quero ter na minha independência financeira. É isso que eu quero, 10 mil reais por mês. E aí eu multiplico isso por 12, eu vou chegar em 120 mil reais. E aí digamos que o rendimento anual dos meus investimentos não seja de 4% ao ano acima da inflação, seja de 6% ao ano acima da inflação. Eu consigo uma rentabilidade um pouco maior. Então vou fazer a conta. Meu patrimônio, o patrimônio que eu preciso para a independência financeira é igual a renda anual requerida dividindo pelo rendimento anual dos meus investimentos em média de pelo menos os últimos 5 anos. Se tu investe há 10 anos, pega a média dos últimos 10 anos. quanto maior for o prazo melhor, mais fiel vai ser esse rendimento anual. Então nesse caso eu vou pegar 120 mil reais divididos por 0,06. Pera aí, mas não era 6? Como assim 0,06? Vamos lá, 6% é igual a 6 dividido por 100. Por isso que é 6%. Então, quando eu for transformar um percentual em um número, eu tenho que dividir esse percentual por 100. Se eu pegar 6 dividido por 100, vai dar 0,06. fazendo esse cálculo, fazendo essa conta aqui, eu consigo perceber que, opa, lá no método simplificado que o meu dinheiro rendia a inflação mais 4%, eu precisava de 3 milhões de reais. Agora eu preciso de 33% a menos de dinheiro, só por eu ter uma rentabilidade um pouquinho maior. Então nesse caso eu preciso de 2 milhões de reais, 1 milhão de reais a menos, certo? Qual é a interpretação do cálculo então? 2 milhões de reais rendendo a 6% ao ano, se transforma o quê? Em 2 milhões e 120 mil reais. A gente não está considerando inflação aqui, tá? O investidor vai resgatar então 120 mil reais para viver nos 12 meses do ano, 10 mil reais por mês e vai deixar os seus 2 milhões corrigidos pela inflação investidos. Ou seja, vai ser um valor maior do que 2 milhões. Isso por quê? Lembra da inflação? 2 milhões daqui a 20 anos vão valer muito menos do que 2 milhões valem hoje, certo? Então para o seu patrimônio não perder poder de compra, seus 2 milhões vão ter que crescer junto com a inflação. Beleza! Digamos Vinícius então que eu consiga uma rentabilidade maior do que essa. Eu sou um investidor sempre em alta, eu aplico o método certinho, passo a passo e aí nos últimos 5 anos eu consegui um rendimento anual dos meus investimentos, eu fui aplicando o método, não aplico há 5 anos, aplico um pouco menos e no consolidado os meus investimentos eles estão rendendo 10% ao ano acima da inflação. E aí vamos fazer essa conta para ver quanto que precisaria de patrimônio para atingir independência financeira. Então vamos lá, renda anual requerida vamos deixar a mesma coisa para não influenciar no cálculo. Agora o rendimento anual dos meus investimentos agora pula para 10% ao ano acima da inflação. Eu coloco na estrutura do cálculo e o que eu vou fazer? 120 mil dividido por 10% ao ano vai ser 0,10 ou 0,1 que é a mesma coisa. Então qual o valor que eu chego? 120 mil dividido por 0,1 cheguei em 1 milhão e 200 mil reais. Ou seja, nesse caso aqui eu preciso de menos da metade de dinheiro se o meu dinheiro rende a uma velocidade maior, tem um rendimento maior, uma rentabilidade maior, eu consigo atingir a dependência financeira com menos da metade menos da metade do dinheiro do tamanho do patrimônio que eu precisaria se o meu dinheiro rendesse a 4% ao ano acima da inflação. Então qual é a interpretação do cálculo? 1 milhão e 200 mil reais rendendo a 10% ao ano se transforma em 1 milhão e 320 mil reais. O investidor vai resgatar 120 mil reais para viver nos 12 meses do ano. 10 mil reais por mês e vai deixar os 1 milhão e 200 mil reais investidos. Esse valor lembra corrigido pela inflação. Lembra da inflação? 1 milhão e 200 mil reais daqui 20 anos vão valer muito menos do que 1 milhão e 200 mil valem hoje. Então para o seu patrimônio não perder poder de compra sempre lembra seus 1 milhão e 200 mil reais vão ter que crescer junto com a inflação com o passar do tempo. Então se tu tem um histórico de rentabilidade faz esse cálculo agora. Se tu não tem um histórico de pelo menos 5 anos fica com o método simplificado. Agora se tu tem um histórico de rentabilidade dos teus investimentos por pelo menos os últimos 5 anos faz esse cálculo novamente encontra o tamanho do patrimônio que tu precisa conforme o método completo. Olha essa mosca aqui que barbaridade. conforme esse método completo tá me dificultando conforme o método completo para se encontrar o valor que tu precisa ter investido para atingir a independência financeira. Depois disso a gente segue adiante. E aí o que a gente vai ver agora? Bom, já sei qual o patrimônio qual o tamanho do patrimônio que eu preciso para atingir para alcançar a independência financeira. Agora como que eu vou descobrir quanto que eu preciso investir para eu chegar lá? basicamente o que eu vou ter que perseguir? Eu vou ter que olhar para essa tabela da riqueza. O que que é a tabela da riqueza? A tabela da riqueza nada mais vai ser do que uma tabela que vai me mostrar vai fazer com que eu consiga descobrir quanto eu preciso investir mensalmente para eu acumular mil reais em função do tempo e da rentabilidade líquida dos meus investimentos. Ou seja o que que significa a rentabilidade líquida? Quando eu for fazer o cálculo histórico da rentabilidade eu já tenho que descontar o imposto de renda se eu tenho que pagar o imposto de renda quando eu for fazer o histórico de rentabilidade dos meus investimentos eu tenho que já descontar o que tem que ser pago do imposto de renda certo? E qualquer tipo de taxa que for cobrada. E aí basicamente o que que mostra essa tabela aqui? Na primeira linha o que que eu consigo ver na primeira linha? A quantidade de tempo em anos para eu alcançar mil reais se eu investir os valores que estão em todas as linhas e colunas exceto a primeira linha e a primeira coluna tá? Na primeira coluna na primeira linha então eu vejo o prazo em anos na primeira coluna bem da esquerda o que que eu vejo? A rentabilidade mensal dos meus investimentos e isso significa basicamente o que? Digamos que por exemplo a rentabilidade dos meus investimentos é de 0,5% ao mês em média nos últimos 5 anos o que isso vai dar aqui mais ou menos equivalente a 6% ao ano de rentabilidade então digamos que eu tenha essa rentabilidade aqui acima da inflação lembra? acima da inflação então vamos lá eu tenho essa rentabilidade de 6% ao ano acima da inflação aproximadamente 0,5% ao mês então eu vou precisar digamos que eu queira atingir mil reais em 5 anos para eu atingir mil reais em 5 anos eu vou ter que investir por mês 14 reais e 33 centavos mas peraí Vinícius eu preciso acumular 2 milhões de reais por quê? porque conforme o método o método completo em que eu tenho a rentabilidade de 6% ao ano acima da inflação e eu quero uma renda mensal de 10 mil reais ou seja uma renda anual de 120 mil reais eu preciso acumular 2 milhões de reais para eu conseguir atingir a minha dependência financeira então como que tu vai fazer esse cálculo? essa tabela aqui ela vai te ajudar a tu encontrar o que? quanto investir mensalmente para tu acumular mil reais então o que tu vai fazer? bom a minha rentabilidade é mais ou menos é aproximadamente e não tem problema ser o valor aproximado porque isso vai mudando com o tempo a tua rentabilidade tudo vai mudando com o tempo então a tua rentabilidade é em média de 0,5% ao mês então se eu quero atingir minha dependência financeira em 5 anos eu vou ter que para chegar em mil reais eu vou ter que investir 14 reais e 33 centavos agora eu quero acumular 2 milhões de reais não mil reais então o que eu vou fazer? eu vou ver qual é a relação de 2 milhões com mil reais basicamente 2 milhões eu vou pegar a calculadora e vou calcular 2 milhões de reais divididos por mil reais vai dar quanto? vai dar 2 mil então eu vou pegar esse valor 14.33 e vou multiplicar por 2 mil e aí eu vou encontrar que eu precisaria investir por mês olha só 28 mil reais 28.660 reais agora poxa eu estou falando em planejamento da independência financeira então a gente vai precisar de 10 15 20 anos para isso digamos que eu consiga uma rentabilidade maior que seja aí na casa de aproximadamente 0,8% ao mês o que vai resultar em mais ou menos 10% ao ano certo? se eu consigo uma rentabilidade de 0,8% ao mês em média e eu quero atingir minha independência financeira em daqui 20 anos em 20 anos eu precisaria investir mensalmente 1,39 reais por mês para eu acumular daqui 20 anos mil reais então para eu acumular 1 milhão e 200 mil reais qual é a conta que eu vou fazer? primeiro que eu vou fazer eu vou pegar 1 milhão e 200 mil reais e vou dividir por mil aí o que que eu vou perceber? que eu preciso pegar esse valor e por que 1 milhão e 200 mil? porque foi o cálculo que a gente achou conforme o método completo lembra? se eu tenho uma rentabilidade de 10% acima da inflação ao ano e eu quero uma renda mensal de 10 mil reais eu preciso acumular quanto? 1 milhão e 200 mil reais então 1 milhão e 200 mil dividido por mil vai dar 1.200 então eu vou pegar esse valor aqui 1 real e 39 centavos e vou multiplicar por 1.200 1.200 vezes 1.39 vai me resultar em 1.668 reais então eu teria que investir mensalmente 1.668 reais agora se eu tenho um prazo mais longo um prazo de 30 anos eu teria que investir 48 centavos para chegar em mil reais o que seria para eu chegar em 1 milhão e 200 mil reais eu teria que multiplicar esses 48 centavos por 1 milhão por perdão 1.200 o que daria 576 reais então esse é o momento de tu pausar esse vídeo e realmente encontrar quanto que tu precisa investir para chegar lá e em qual prazo tu consegue porque pode ser que talvez esteja imaginando poxa eu queria em 30 anos eu queria em 20 anos eu queria em 15 anos talvez não dê no prazo de 10 anos como tu gostaria tu tenha que estender para 20 anos ou talvez tu veja tu consiga perceber e cair na real opa eu preciso começar a ganhar mais eu preciso me qualificar eu preciso investir mais mensalmente para eu conseguir chegar onde eu quero então esse é o momento de tu conseguir encontrar da melhor maneira qual é o valor que tu precisa investir mensalmente e quanto tempo vai levar até tu conseguir alcançar a tua independência financeira então pausa agora esse vídeo e faz esse cálculo nesse momento para tu não perder essa linha essa sequência que tu está seguindo e aí tu conseguir perceber quanto tu precisa começar agora a investir por mês para tu realmente conseguir alcançar a independência financeira no menor prazo possível para ti e é bem possível inclusive bem provável que tu esteja pensando agora poxa vai ser difícil demais eu não imaginava que eu teria que investir tanto mensalmente eu não imaginava que ia levar tanto tempo é totalmente normal eu escuto muito isso da maioria dos meus alunos do programa investidor sempre em alta e o fato é que sim somente 1% dos brasileiros conseguem atingir conseguem bancar o seu padrão de vida depois da aposentadoria nem atingir a independência financeira simplesmente conseguem bancar uma parcela muito menor da população consegue atingir realmente a independência financeira então primeiro saiba que não é um processo fácil é um processo que poucos vão conseguir percorrer é um caminho não é um caminho que poucos vão conseguir percorrer sim mas é um ponto onde poucas pessoas vão chegar mas é completamente natural que a gente pense assim quando a gente se depara com um valor grande demais quando a gente não fraciona isso no tempo poxa eu saio do zero para 3 milhões ou eu saio de 100 mil para 3 milhões poxa parece que é dinheiro demais mas você tem que pensar o que primeiro a gente pensa que vai ser impossível vai ser difícil demais porque a gente não leva em conta o aumento da renda que a gente tem conforme passa a vida é muito natural muito normal que qualquer pessoa que entre no mercado de trabalho seja que tenha uma graduação uma pós-graduação que não tenha graduação não importa certo mas é muito normal a gente começar a trabalhar e ter uma certa renda e com o passar do tempo a gente conseguir aumentar essa renda aumentar o próprio salário ou o próprio pro labore certo então muitas vezes a gente olha só o hoje e a gente vê poxa hoje eu ganho tantos mil reais por mês poxa se continuar assim eu não vou conseguir atingir minha independência financeira nem em 30 anos só que tem que levar em conta também que tu vai começar a ganhar mais tu vai começar a ganhar mais dinheiro seja salário ou pro labore com o passar do tempo essa é a tendência pelo menos principalmente se tu te educar se tu investir em educação porque querendo ou não a educação é o que o investimento que rende os melhores juros compostos os melhores o que acontece como que a gente tem um resultado como que eu o que eu ganho de salário ou o que eu ganho do meu próprio pro labore vai ser resultado do que dos meus isso vai ser reflexo na verdade dos meus resultados o que eu gero de resultado é com base nas ações que eu tomo então o que eu faço geram meus resultados e os meus resultados geram o dinheiro que eu ganho seja o salário seja pro labore agora o que governa aquilo que eu faço as minhas ações é aquilo que eu sei a partir do momento que eu invisto em educação minha educação profissional minha educação financeira eu consigo gerar eu consigo agir de uma forma melhor quando eu tenho mais ação eu faço coisas diferentes faço coisas novas geram mais valor eu gero mais resultado gerando mais resultado eu ganho mais dinheiro então se eu investir 10% da minha renda em educação que é isso que todo investidor sempre em alta faz todo mês investe 10% pelo menos da sua renda mensal em educação com o objetivo de fazer o que? conseguir aumentar escalar muito mais a renda mensal que eu tenho quando eu consigo escalar muito mais eu consigo investir mais todo mês e atingir de uma maneira muito mais rápida e muito mais fácil a minha independência financeira e o segundo ponto é que a gente não leva em conta que com o passar do tempo a maior parte do trabalho quem vai fazer não são nem nossos aportes mensais de investimentos a maior parte vai ser feita pelo patrimônio investido que a gente já tem pela simples aplicação do tempo então a gente pode ver que no início até 15, 20 anos ali demora eu preciso investir bastante dinheiro para conseguir chegar no milhão depois quando eu olho para 25 anos poxa aquilo quase praticamente dobra quando eu olho para 30 anos aumenta muito 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 a quantidade de dinheiro por quê? porque eu tenho uma certa rentabilidade em cima de um certo valor quanto mais tempo eu tiver para alcançar esse valor mais rendimento eu vou ter em cima de valores grandes e aí eu vou conseguir aumentar muito a velocidade da minha construção patrimonial e se mesmo entendendo tudo isso você percebe que está longe ainda de chegar onde você realmente quer aqui estou te mostrando as três variáveis que determinam a velocidade do processo de construção patrimonial não tem escapatória não tem saída se você quer ter uma construção patrimonial mais veloz ou seja você quer ter a quantidade de dinheiro que você precisa para independência financeira de uma forma mais rápida são três variáveis que influenciam isso a primeira delas é o valor investido quando você investe mensalmente se você quer acelerar isso você tem que investir mais por mês para investir mais por mês você vai ter que reduzir gastos você vai ter que fazer renda extra cada um vai ter que ver como vai ter que ajustar isso redução de gastos lembra sempre limitada agora geração de renda você pode gerar mais fontes de renda e isso tem uma assimetria muito mais positiva rendimento se você conseguir alterar aumentar a rentabilidade dos seus investimentos você precisa de um valor menor para atingir a independência financeira e outra função é o tempo quanto mais tempo você tem por causa do efeito dos juros compostos os juros sobre juros você vai conseguir uma renda aumentar a sua renda de uma forma muito mais vigorosa então não tem saída você vai ter que mexer nessas três variáveis aqui agora se você focar em investir na sua educação pode ter certeza que esse vai ser o melhor investimento que você vai fazer na sua vida e se porventura você ficou só assistindo não colocou a mão na massa não fez seus cálculos faz isso agora aproveita decide logo já planeja agora se não tu vai ficar quem sabe até com medo vai deixar para depois e tu não vai colocar isso em prática quanto antes tu começar melhor grande parte do trabalho quem faz é o próprio tempo então volta esse vídeo e já faz todo esse passo a passo certo? te compromete fala para as pessoas inclusive melhor falando em comprometimento deixa eu te fazer uma pergunta daqui quantos anos conforme os teus cálculos tu vai conseguir atingir a independência financeira deixa nos comentários aqui embaixo que eu quero saber assim tu já torna público isso e tu acaba te comprometendo mais o que torna muito mais fácil tu realmente agir em prol disso comenta aqui embaixo que eu quero realmente saber e quem sabe eu posso te ajudar inclusive acelerar essa construção patrimonial sem dúvida se tu aplicar o método investidor sempre em alta tu vai conseguir lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da bolsa só isso já vai te ajudar pra caramba certo? e tu realmente curtiu esse vídeo o que eu peço pra tu fazer agora? aqui embaixo tem um botão de curtir de like deixa o teu like clica nesse botão de curtir porque assim as redes sociais entendem que esse assunto é relevante e assim tu ajuda mais pessoas a conseguirem planejar passo a passo a sua independência financeira certo? além disso se tu estiver assistindo pelo youtube aqui embaixo tem um botãozão vermelho gigante escrito inscrever-se clica nele clica nele agora e depois assim que tu clicar nele do lado vai aparecer um sininho clica nesse sininho também quando tu clicar nele e no sininho tu vai ser notificado ou notificada por e-mail e também pelo próprio aplicativo do youtube sobre todos os 10 vídeos que eu publico semanalmente pra te ajudar a sair de onde tu tá hoje e te tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta ah Vinicius eu não tô assistindo pelo youtube tô na outra rede social então o que é que tu precisa fazer agora? tu precisa é simplesmente vai lá abre o youtube e coloca lá Vinicius Marinho encontra o meu canal e aí faz esse mesmo processo clica em inscrever-se clica no sininho pra tu ativar as notificações e receber porque senão tu vai acabar perdendo vídeos que vão poder ajudar a aumentar tua rentabilidade e fazer com que essa jornada seja menor e mais fácil essa jornada em busca da tua independência financeira e dois últimos avisos não menos importantes vão aumentando da importância inclusive aproveita e já me segue no instagram o meu instagram é arroba marinovinicius arroba marinovinicius isso por quê? porque lá eu respondo dúvidas, perguntas eu respondo por direct todas as dúvidas que chegam pra mim algumas vezes eu coloco caixinhas nos stories eu converso eu falo outras coisas que eu não falo nas outras redes sociais e também toda quarta-feira 19 horas tem a consultoria gratuita que é o quê? uma live que eu abro no instagram e eu espero chegar em dúvidas e perguntas de todo mundo que me acompanha de forma que eu consiga prestar uma consultoria de forma realmente 100% gratuita então já marca na agenda toda quarta 19 horas e por último e talvez o mais importante eu tenho um grupo no telegram chamado galera sempre em alta e por que eu criei um grupo no telegram? porque as redes sociais elas entregam aproximadamente pra no máximo 5% das pessoas que me acompanham todos os meus conteúdos tu acredita nisso? só que eu não tenho controle sobre isso isso é o jogo da ferramenta e tá tudo certo então pra resolver isso o que eu faço? eu criei esse grupo no telegram pra eu enviar os melhores conteúdos pra quem tá lá na galera sempre em alta então o que acontece? pra galera sempre em alta eu mando áudios exclusivos e diários que não vão pra nenhuma outra rede social eu mando material complementar eu mando o link de todas as aulas que são publicadas nas minhas redes sociais e eu mando o resumo inclusive em alguns momentos o pdf o pdf dessa aula aqui vai ser enviado lá pra galera sempre em alta o grupo no telegram então como é que tu faz pra ter acesso e entrar na galera sempre em alta? o que que tem que fazer? se tu tá assistindo pelo youtube aqui embaixo na descrição tem um link clica nesse link que tu vai cair lá no nosso grupo no telegram se tu tá assistindo pelo facebook vai tá nos comentários aqui embaixo se tu tá assistindo pelo instagram vai tá lá no link que tá no meu perfil no instagram clica no link que tá no meu perfil clica em telegram e aí tu já vai seguir todo o passo a passo e tu pode entrar no nosso grupo galera sempre em alta certo gente? foi um prazer enorme fazer esse episódio número 16 do nosso quadro mão na massa e a gente se vê em breve um forte abraço e até mais